Hadesote, sempre trazendo novidades. Todos os dias o Hades Boss nasce com loots incríveis. Além disso, aos domingos ele dropa um pix de 100 reais para um jogador aleatório. Bosses com todas as mecânicas do global, quests sem precisar fazer acessos. Tudo isso além de batalhas épicas pela sonhada conquista do Hadesote pelo seu time. Lançamento em breve todas as funcionalidades do Summer Update 2022 do global. Crie sua conta em www.hadesote.com.br. Hadesote, sempre pensando em você. Não, vocês são um analfabeto de Tibia, velho. É, tá bom. Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles divas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido. Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Tibia Blackjack Aposto que as Coins ganhem muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas. Tente sua sorte e fature muito as Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão de pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, roleta, gol game e muito mais. Conheça também Sport Bet. Aposto que os jogos ganhem muitas Coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibia Blackjack.com Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. . . . . . . . . A CIDADE NO BRASIL 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 Oh Take it Fuck sake, oh fuck yeah, I have it Oh Shoulder Plate Push Shoulder Plate e Malafur Lunchbox Ticagão, sem exceção Hã? Sim Ticagão 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 Obrigado vocês que estão no charge viu Tamo junto demais E Ticagão 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 Tchau.